O circuito de segurança da farmácia no Jardim Planalto gravou os passos do ladrão. De bermuda, camiseta, boné e uma sacola nas mãos, ele entra e vai direto na área de produtos de higiene pessoal e pega dois vidros de desodorante. A gerente percebe a atitude do homem e tenta impedir o furto, mas ele ignora a mulher e foge. Logo depois que o suspeito saiu da farmácia, a gerente pediu ajuda para uma viatura da Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana que passava no exato momento em frente ao comércio. Os guardas foram atrás do suspeito e prenderam o ladrão. Com ele, dois vidros de desodorante e R$ 68 foram apreendidos. O autor do crime já tinha ido na mesma farmácia para furtar o mesmo tipo de produto, desodorantes, mas ele foi impedido pela mesma funcionária. Em poucos dias, ele voltou e, dessa segunda vez, foi preso. Na central de flagrantes, os guardas descobriram que o homem tem passagens por lesão corporal e furto. Agora, mais uma vez, ele irá responder pelo crime de furto.